um canil, o espaço físico de um canil o canil deveria ter um espaço físico suficiente para que o cachorro mantivesse a noção de higiene dele que ele trouxe o cachorro nasce com a noção de higiene então o canil deveria permitir o seguinte está aqui a casinha onde eu durmo está aqui o pote d'água é aqui que eu como e eu vou lá naquele espaço lá longe, mais longe possível para defecar, urinar essa deveria ser a lógica do canil se tu tranca os teus cães naquele canil que não oferece essa oportunidade eles vão começar a se tornar cães entre aspas, sujos cães que não conseguindo botar em prática algo que é instintivo, eles vão acabar perdendo a sua noção e fazendo do lado da cama do lado da casa, do lado do prato do lado da comida então o problema é que o teu canil ali não deveria ser usado como banheiro deveria ser um canil que eles ficam presos mas que tu solta para eles irem para outro local ali é muito pequeno é muito reduzido eu sei que engana porque são cachorros pequenos mas engana eles precisam de uma distância maior para o banheiro senão confunde a cabeça dos cachorros aí tu tem que definir às vezes faz dentro às vezes faz fora adestramento é padronização de comportamento para que o cachorro fixe uma padronização de comportamento eu, dono, eu responsável eu tenho que oferecer a rotina eu tenho que oferecer a rotina eu tenho que oferecer a rotina a rotina mais precisa possível meu trabalho é criar uma rotina e manter o cachorro na rotina o cachorro vai entrar em uma rotina vai padronizar o comportamento e vai secar no molde para o resto da vida então tem que questionar o tamanho do teu canil o tamanho do canil não é o ideal para ele usar dentro para o banheiro vai confundir toda a cabeça do cachorro é para ele estar preso soltar e levar na eu usaria aqueles dois canis da seguinte forma o cachorro está preso aí eu solto os dois e levo para a área de eliminação da minha preferência aí prendo novamente então aqueles canis deveriam ser usados dessa forma dessa forma quais são os dias de um cachorro sujo é possível recuperar a noção de limpeza do cachorro uma vez perdida cachorro sujo é uma maneira de falar e quando o cachorro perde a noção da higiene por exemplo você vai comprar cachorro num canil que não tem higiene que os animais são estão ali no canil vários animais pisando em cima das próprias pés urina e tal o animal perde a noção ele não tem opção não tem opção não tem onde ir ele vai deitar em cima da urina das pés não tem ou pet shop se tem um gradezinho ali um cercadinho cachorro tá ali tudo sujo o que ele vai fazer ele não consegue se afastar ele não consegue ser higiênico então ele ele abandona a ideia para recuperar dá para recuperar mas é difícil vai trabalhar é mais fácil aproveitar o instinto natural do animal de se manter limpo ele já vem com isso embutido o cachorro já vem com isso com a noção de higiene para a sobrevivência dele o ambiente contaminado pode significar uma doença então o animal é parte da sobrevivência dele se manter limpo que nem porco porco é um bicho limpo pra caramba eu vi isso eu criei porcos eu vi o porco afastar da mamãe para ir lá no cantinho fazer o cocô que nem cachorro porco não é sujo as pessoas trancam o porco num chiqueiro coitado coitado é obrigado a fazer xixi cocô pisotear em cima comer em cima dormir em cima é um crime chiqueiro é crime eu criei meus porcos todos soltos soltos em piquetes enormes tipo um morro todo cercado de dois fios de choque e um bicho livre é um crime porco no chiqueiro nessa hora que se solta fazer necessidade envelhecer na guia eu posso soltar não se tu quer direcionar o cachorro se eu quero ensinar o cachorro o cachorro está preso vou usar o seguinte método o cachorro está preso uma caixa de transporte por exemplo então ele não vai fazer ali dentro porque ele não quer deitar na sujeira dele aí eu vejo que ele está precisando os americanos usam direto isso eu gosto muito do método americano eu não ensino porque o brasileiro não tem disciplina para fazer isso é impressionante raríssimo são os clientes para fazer isso mas eles deixam o cachorro preso aí solta o cachorro e leva para a área de eliminação filhotinho leva no colo porque no caminho o filhotinho já faz então leva no colo lá no pátio lá no cantinho larga ele fica junto ele faz muito bom beleza leva de volta para a caixa mas funciona então você leva o cachorro na guia ou no colo se for filhotinho para a área de eliminação aí ele fez traz o cachorro de volta boa noite na nossa primeira conversa eu achei uma loucura ter que prender o cachorro no canil mas que baita diferença isso faz claro as pessoas não entendem tem dificuldade de entender que é temporário é um meio para chegar a um fim não estou sugerindo encarcerar o cachorro para o resto da vida não quanto mais cedo colocar o canil mais cedo deixar o canil tirar para trabalhar mais cedo ele já vai estar trabalhando bonitinho vai estar do teu lado vai estar dentro de casa gostei do vídeo hein assistindo televisão cachorro na cama aquilo pô fez meu dia Jairo sobre o comando cuida como desenvolve-lo e saber quando o cão está ligado com o foco total para para guardar pega não você começa de uma forma muito simples muito simples tipo assim cuida cuida pega isso pega o filhotinho uma meia uma meia velha pega o filhotinho pega é isso é muito bom deixa assopra o narizinho deixa cuida se eu fizer isso o cachorrinho gosta o cachorrinho tem caça ele vai olhar para a meia eu vou segurar acima da cabeça se ele vai olhar para cima ele vai sentar sentou cuida pega assim que ele sentar eu faço pega eu quero premiar o ato de sentar certo sabe com a comida ele sentou senta dou o prato de comida não é isso então aqui estou com a meia cuida ele olha para cima ele sentou sentou pega isso pega ele luta eu passo a mão nele pega a orelhinha isso e essa brincadeira vai aumentando vai aumentando vai aumentando mas com o filhotinho eu sento cuida pega e deixa cuida pega e deixa cuida pega e deixa com o filhotinho 60 dias cara você prende seus cães mesmo quando suas visitas são seus filhos posso acostumar meus cães para familiares próximos sem perder a proteção dele eu não faria os meus tem dois cães aqui que eu eu aceito que convivam com meus filhos que é a Viralatinha a Alaca e uma pastora alemã de trabalho já com 10 anos 9, 10 anos não tem problema nenhum agora essa outra mestiça que eu tenho aqui é uma cachorra boa de proteção eu deixo ela lá e o filho é brasileiro deixa ele ele é intocável eu não quero eu quero que ele continue do jeito que ele está é bom para mim então meus filhos vêm convivem comigo o que eu quero é que ele cale a boca eu quero que ele fica na tua que é meu filho que está entrando aqui vai para tua casinha deita lá fica quietinho lá tá bom pronto acabou é isso que eu quero mas eu não quero meus cães convivendo com estranhos porque eles não sabem que são meus filhos eles sabem que são estranhos estranhos a ideia é sim, estranhos são aceitos dentro do território não estranhos não são aceitos dentro do território por eles né e essa é a ideia eu quero que se você quer se você quer cachorro estranho quanto mais estranho se houverem melhor 10 pessoas 10 pessoas é uma multidão vai virar cachorro de borracharia todo mundo passa a mão depois um cão de defesa pessoal como o do Velasquez eu devo prender ele no canil quando fizer uma confraternização com amigos ou poder deixar ele solto porém no comando do cão bom aí é o seguinte é um outro perfil de cachorro são dois perfis eu entendi que a tua pergunta se referia a um cão territorial cão territorial eu não deixo estranhos eu não deixo ele conviver com estranhos dentro da minha casa um cão de proteção pessoal como o do Velasquez tu pode vir eu estou com ela aqui né a taura tu pode vir aqui pegar a taura dar carinho jogar a bolinha com ela brincar com ela aí eu digo para aí pego ela eu digo assim cuida e ela vai olhar pra ti pra te pegar você pega ela vai te pegar e vai te morder com toda a força eu vou dizer deixa ela deixa pode passar a mão ela pode dar carinho tu vai dar carinho de novo tá entendendo é um cão de proteção pessoal ela não tem nada contra ti ela está executando um trabalho assim como um cão de ovelhas assim como um cão de caça assim como um cão de treinó ela não tem agressividade ela ataca sob o comando só que a mordida é real a mordida é valer é outro perfil é um cão de proteção pessoal que eu indico para pessoas público em geral tu vai estar menos apto a ter acidentes problemas porque é um cachorro que tu é tranquilo as pessoas chegam perto não dá nada não tem problema nenhum repito eu não gosto de pessoas passarem uma mão no meu cachorro mas o cachorro vai estar tranquilo no meio das pessoas numa praça tranquilo não tem problema nenhum ele vai atacar sob o comando ou se eu for agredido situações bem específicas é diferente no cão territorial o cão territorial ele vai trabalhar sozinho se não tiver em casa e entrar alguém no pátio ele tem que atacar é diferente o de defesa pessoal ele vai trabalhar sob o comando com o condutor o territorial tem que trabalhar sozinho são características distintas meu cão late apenas para o gari ele não mostra muita defesa pode ser que talvez o nosso não tivesse link com ele antes é possível trabalhar quanto maior o vínculo com o cachorro mais vai aguçar a proteção dele porque ele se sente parte de um grupo parte de um grupo e com conexão com o território a família e o território agora isso pode ser trabalhado com figurantes e o teu cachorro é novo o cachorro é novo mas se alguém quer um cachorro de proteção de território mesmo tem que fazer um trabalho tem um chouchou eu poderia ensinar a ser um cão de defesa principalmente para proteger a casa é uma defesa territorial acho que está para tentar eu já vi chouchou bem agressivos bem protetores o chouchou o akita o o o charpei eu já vi o charpei também muito protetor de território eles não tem a versatilidade que outras raças tem né do trabalho ele pega deixa eles não tem a mesma versatilidade a mesma elasticidade ali tá mas para incentivar ele para proteger o território de uma coisa mais menos refinada dá para fazer um trabalho já que tem geriza o nome Bob coitado meu cão não não tem geriza o Bob o Bob é o meu cão é o meu cão imaginário meu cão virtual falou o Bob mas eu tenho que parar de usar o Bob tem muito bom tem outro Bob que entrou aí mas não é por mal é que o Bob o Bob é o cachorro meu virtual o cachorro da minha imaginação então eu uso o Bob como bom exemplo como mau exemplo é o Bob é o Bob é o Bob é é